Às vezes no silêncio da noite, eu fico imaginando o nosso dor. Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes ou o agora e o depois. Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Não sou nem quero ser o seu dono. É que o carinho às vezes cai bem. Eu tenho os meus desejos e planos secretos. Só largo pra você e mais ninguém. Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me enganha? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida. Fala que me ama só que é da boca pra fora. Ou você me engana ou não está madura. Onde está você agora, nega? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida. Fala que me ama só que é da boca pra fora. Ou você me ama só que é da boca pra fora. Ou você me engana ou não está madura. Onde está você agora? Onde está você agora?